Olá pessoal, aqui quem fala é o Washington, o professor Dog. Estou aqui com minha aluna Coraline, olha aqui, é uma linda, uma linda SRD, tá vendo? Olha aqui, ela tinha um problema que quando abria o portão, certo? Ela sempre fugia, mas o que eu utilizo, a comida, certo? E sempre fazendo associação positiva, sempre que ela entra, certo? Naquele canto ali eu vou dar pra ela um petiço. Como vocês podem ver, tá vendo? Ela já ganhou lá. Então, mais e mais vezes, cada vez que ela sai, que ela entra, ela é recompensada, certo? Então, vou agora sair aqui com ela aqui pelo portão, tá vendo? Abri aqui o portão, olha aqui, portão. Ela já não liga mais, quando o portão abre, antigamente ela ficava preocupada em sair, hoje em dia não. Então, quando abre o portão, eu já dou um pedacinho aqui pra ela novamente. Ela vai procurar o pedacinho da comida. Então, olha lá, tá vendo? É um condicionamento bem interessante. Agora eu vou sair aqui, certo? E ela também tinha um problema, que ela saia e não voltava assim com facilidade, né? Eu moro aqui em um condomínio. Então, vamos ver aqui. Então, eu me posiciono aqui. E ela foi esperando achar, mas eu não dei pra ela. Poderia dar, no início eu dava sempre. Mas agora não. Agora ela só recebe quando eu mando. Quando eu dou comando. Casa. 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 Ok. Chegou aqui, olha lá. Ela recebeu o petisquinho, tá vendo? Então, eu sempre uso a mesma palavra. É uma coisa simples de se fazer, certo? E ela sai um pouquinho, tá vendo aqui? Ela sai. Fica tranquilinha. E aí, quando eu mando casa, ela entra. Ok? Então, é um exercício simples que vocês também podem fazer em sua casa. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau.